No próximo episódio de Level Up Sejam bem-vindos ao lugarzinho que eu gosto de chamar de Casa Bela Sabe como Nunca Falha conseguiu essa bela sede? Tranquem quando saíram Um lugar perfeito para vazar Vai dar a chave pra gente? E para o Dante fazer uma festa É, meu garoto Onde dá tudo errado Dá tudo errado Alô, meninos e meninas Um episódio especial de Level Up Segundas, nove e meia da noite, no Cartoon